E o salve de hoje vai para esses topers que estão aparecendo aqui na tela. Você também quer ganhar um salve? É só deixar aqui nos comentários. Cacá, manda um salve no próximo vídeo, beleza? Agora bora pro vídeo! Oi, oi, meu povo! Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal! No vídeo de hoje, galera, estamos aqui na máquina de doce! Eu sei que vocês amam essa máquina, tá bom? E hoje a gente vai pegar muito doce, hein? Eu quero só ver vocês falando, Cacá, pega doce, Cacá, pega doce! E aqui, galera, é joga e pega em ar. Então a gente tem que jogar até pegar, se não pegar vai continuar jogando de graça, entendeu? Então, ó, vou mostrar pra vocês os doces que tem aqui. Olha aqui, galera, quanta bala fine! Só tem bala fine praticamente! Tem um azedinho ali. O resto é... Ah, tem outro ali, ó! Mente, sei lá qual é que é aquilo. Mas o resto é tudo bala fine! Que delícia, vini! E aí, galera! Vou fazer sozinho! A gente já pegou um, só que eu nem mostrei. Cadê, vini? A gente pegou um, porque tava aqui uma jogada sem ninguém jogar. A gente pegou. Mas tá bom. E agora vamos pegar mais, beleza, vini? E então, se você gosta desse vídeo já, deixa o seu like zão topper. É muito importante pra ajudar o nosso canal a crescer. E aí, a cada dia mais... E também se inscreve no canal que a gente tá rumo a 400 mil inscritos! E aí, meu povo, estamos com a 400 mil graças a vocês, que são os meus toppers. Se você é novo por aqui, já deixe aqui nos comentários, hashtag zão topper, que eu vou deixar um coração, beleza? E também não esquece de me seguir lá no Instagram, porque tem sorteio todo mês pra vocês, beleza? Se não é de ursinho, é de fone. Se não é de fone, é de iPhone. Se não é de iPhone, é de maquiagem. Então tem tudo pra vocês lá. Então só vai, beleza? Todo mês, é de sorteio todo mês lá. Então me enxerga, tá aparecendo aqui na tela e tem o link aqui na descrição. Então é isso, bora jogar! Então vamos lá, hein, vini? Qual você acha que dá pra eu tentar primeiro? Acho que é aqueles ali, ó. Do que ângel? É... Aí já cai um monte de uma vez, vamos ver. Foi? Meu Deus! Isso é legal, ó. Joga até ganhar. Pensa uma, tem um Aster, assim? Nossa, meu sonho! Até uma de ursinho. Joga até ganhar, meu sonho. Vai, 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 vai. Ela é bem forte, gente, mas não consegui. Tem que ser essa aqui. Ó lá, ela vai começar de novo, gente, viu? Tem que ser mais pra frente, hein? Eu vou tentar ser aqui, ó. Esse vermelho aqui, vini. Vai, 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 vai. Nusfa, nusfa! Nossa, meu herói! Foi rápido, né? Tem vez que ela não conta, gente, mas agora ela contou. Vem, porque ela... Vem você, vini, vem você. Nossa, vini! O que você ia fazer, vini? Nossa, vini, nossa. Vai, vini, confio. Meu Deus, dois, vem dois. Vem dois, vem dois, vem dois. Double tap! Double tap! Double tap aqui. Vou pegar mais um. Agora eu gosto que contou, né, vini? Foi dois. Foi dois. Eu queria pegar dois e não contasse. Não tem como, né? Boa, vini, vai. Vou tentar mais dois. Tenta esse azedinho. Ah, não, tenta aí. Aí tá vapo. Aí tá vapo atrás de vapo. Ó, vou tentar mais pra cá, porque eu vou tentar, na verdade, três, hein? Caraca, o cara tá com o quê? Mitânico. Vou tentar três, vou tentar três. Aquele de uva ali, meu Deus. Vai. Não, erro. Mas se encaixasse, eu entendi a jogada, entendi. Se encaixasse, ia vir os três. Quatro logo, né, vini? Pô. Ia vir um, dois do... Dois do de morango, um de uva e um colorido. Só vai, vini. Tipo, tipo, barbos. Meu Deus. Ah, aham. Pior que eu acho que... Nossa, foi quase, hein? Vini tá errando. Calcula, vini, calcula. Acertar, galera. Vai só acertar. É, vá pra trás de vapo. Vamos ver, hein, vini. Um. Faz double, faz double. Pegou. Caraca, meu Deus. Eu vou tentar que funciona aqui, gente. Só papo, hein? Ô, galera, a gente vai deixar tudo ali pra gente tirar tudo junto, beleza? Tira no final, né? É. Eu vou tentar... Ah, lá atrás não chega. Mas eu vou tentar ser azedinho aqui. Vou tentar ser azedinho. O vini tá com o balanço, vamos ver. Pegou, pegou, pegou. Meu Deus, não pode falar. Não pode falar que pegou. Pegou, pegou, pegou. É, meu? Vou fazer louco, louco. Ó, quando você não fala nada... Ai, 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 ai. Ô, Cacá. Ah, ele tá contando. Essa máquina tá muito boa pro meu gosto. Eu queria que eu usei lá do campo, gente. Só isso? Tá, mas eu... Tá boa. Já entendi que não dá. Já entendi que não dá, gente. Pega esses dois ufos ali, ó. Dois ufos ali. Meu Deus. Nem chegou perto. Tenta aqueles dois ufos aqui, ó. Então, é aquele lá que eu queria. Mas você não consegue chegar? Não chega. Só se balançar. Vai. Nos fãs. Meu Deus. Nossa, quase vinha dois, mas de morango. Vou balançar de novo. Não tem. Vai, 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 vai. Nossa, nossa, nossa. Ah, deixou em pé, velho. Que mentira. Não, foi muito perto. Foi muito perto. Nusfa, Nusfa. Vai, de novo, de novo. De novo, de novo. Não acredito, não acredito, não acredito. Não acredito. Vai, mexe rápido pra ver se... Ah, já contou, né? Vai, Vini. Tenta você fazer essa jogada épica. Boa. Nusfa. Ah, o Vini... Não, eu ia falar que você sempre pega de primeira. Nusfa. Nossa. Vini, tá dando uns trancos aí no brinquedo, hein? Ah. Não, mas Vini, você vai conseguir essa jogada épica. Mas não vai ser tão mais épica, porque já separou. Mas tem dois de uva ali, atrás. Então vai. Ah, meu Deus, Vini. Ali, ó, tá vendo? Um tubo girado pra lá e ele, ó, foi esse. Ah, foi esse. Sim. Nossa, Vini, nem vou falar nada. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Olha, pegou pela roça. Ué. Tá contando sempre agora. Vou tentar ali no canto que foi o que eu queria, Vini. Nossa. Azedadinha, azedinha, azedinha, azedinha. Nossa. Nossa, essa foi. Cadê o óculos? Não contou. Aê, galera. Aê, galera. Tem que esperar pra ver se compou, né? Você gravou essa, né? Grava essa, né? Ó, 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 ó Esse a gente não pegou também ainda O rosa a gente não pegou Então bora lá, esse aqui É, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, tubis Vira até ter sido organizado Meu velho Se não vinha, mentira Vapo, vapo Não conta, não conta, não conta Vapo, 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 vapo Contou, contou, agora contou Agora é real A última, Vini, você acha? A última, a última A gente pegou todas, ó Morango, uva, tubis e azeidadinha Mint e mint E mint Só nesse verde, hein? Qual é o verde? É, o verde a gente não pegou O de coisado O de hortelã, sei lá, menta E a gente não pegou o tubis azul também Ah, mas será? Vou tentar pegar ele aqui, ó Velho, 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 velho Velho, velho Nossa, tá uma aglomeração aqui, ó Aqui, ó É, aí mesmo que eu quero Tem esses quatro aqui? É, então eu quero tentar essa jogada O máximo que a gente conseguiu pegar na mesma garra Foi quantos? Não tá descendo neles, Vini Não tá descendo neles Foi três, né, na mesma garra? Não sei Foi dois hoje Nos outros vídeos eu não sei, galera Vocês vê aí, deixa nos comentários Se vocês lembram também, né, Vini? Tô louva Tô louva Tô louva Tô louva Ai, gente Tô achando o Tarzan com a hora Vai, 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 vai Essa aí é boa porque não conta Mas você pegou tubis e não contou Não, esse mint Então não dá pra saber É quando ela quer Quando ela quer, ela dá um bônus Tenta pegar um pouquinho na frente desse mint Mas você, às vezes, pega... É que não vai até lá Só se tá dando certo Não, um pouquinho mais pra frente Pra você Mais pra trás Só deixa eu tentar lá atrás daqui Não Não, agora esquece, né? Não! Esquece Que jogada, família! Joguei demais, mas contou o negócio Contou Foi a última mesmo? Vamos ver quanto a gente pegou? Bora Bora, família, vamos ver Nossa, tá lotado, Vini Mostra aqui Velho Vamos ver Vai colocar aqui em cima Um tubis Três tubis Quatro tubis Cinco tubis Seis Sete Oito Nove Meu Deus, gente Tubis acabou Nove tubis Nossa, faltou um pra dez, Vini Ah, eu mandei Ah, a gente pegou esse aqui Dez 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 finis Dez finis Agora vamos ver Um azedinho De morango Um mint De cereja Dois mint de cereja E só Acabou, família Acabou mesmo? Acabou Caraca, Vini Chegou Chegou bastante doce Hoje Hein, galera Foi bastante Foi bastante E bastante Cine Dez finis Azedadinho Essas daqui são as mais difíceis de pegar Aquele é mais desajeitado Aquele pega sempre com plástico Na verdade, assim, esse é mais desajeitado Mas esse aqui estão mais escondidos Tem menos quantidade também É Então, ó Foi vácuo atrás de vácuo, hein Então, galera, esse foi o Vini Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Qual que é a sua bala fine preferida Que a gente pegou aqui, tá bom? A minha é a de morango, com certeza E você, Vini? Com ácido Com ácido Essa aqui eu gosto Ah, beijos O Vini ama essas Vini ama beijos E, ó, deixa o teu like zantopper Pra você ajudar o nosso canal a crescer A cada dia mais E a meta de like para esse vídeo, ó Vocês sempre gostam muito desse vídeo Então, a gente tem que pedir uma meta de likes Muito boa, Vini Meta top, hein 2 mil likes, galera A gente quer 2 mil likes Pra gente voltar aqui E pegar mais doces pra vocês, beleza? São toppers Vocês conseguem fácil 2 mil likes vocês conseguem fácil, galera É isso aí Também se inscreve no canal Que aqui no canal tem vídeo De segunda a sexta às 19h pra vocês E também a gente tá quase chegando a 400 Então, ajuda aí, galera Ajuda aí, tá bom? Compartilha com seus amigos Faz tudo aí pra ajudar a gente, beleza? Lembrando, ativar o sininho Que importante Ativa o sininho, galera Porque eu tô encontrando um monte de gente Que tá falando Ai, se eu não postar mais vídeo Gente, tem vídeo de segunda a sexta aqui Tá bom? Ativa esse sininho, pelo amor de Deus Então, isso era Um, beijão Fui! Fui!